Oi, gente! Tudo bem com vocês? Então, pessoal, hoje a gente tá aqui, que tá muito frio, né? Aham, tô pensando em me cobrir de novo. Pois é, e a Maria vai ter que apanhar mais roupa, né, Maria? Porque... Acho que vai apanhar mais uma blusa, e agora nós estamos bem tranquila, né? Ou mais uma calça. Porque a gente sabe que a Luluca foi viajar lá pro México, e com certeza o bug foi de atrás, né? E da gente, ele não é, hein? Então nós estamos muito sossegados. Vamos lá, Maria, eu tô escutando mal no teu quarto. Será que o gato tá lá fazendo bagunça? Mas o gato, ele tá lá fora. Ué, vamos ver? Vamos. Ué, que barulho é esse? Até os cachorros tão latindo. Tão agitados. Ué. Mas eles tão latindo aqui na janela do quarto, Maria? Não dá. Não dá. Meu Deus, vai. Não, eu tô com medo. Abre, Maria, largue a mão. Meu Deus. Meu Deus, gente, olha só os bugs. Dois, Maria? Dois. Da onde que vieram? Eu não sei. Dois bugs, pessoal. Gente, tem dois bugs ali, Maria. Vou ficar assim. Abre bem pouquinho pra nós sondar. O bairro é dessa parte. Olha só o jeito. Muito bom. Meu Deus, Maria. Eles não param de fazer bagunça no teu quarto. Verdade. Olha só. Guerra de travesseiro. Nossa. Aquele bug mais magrinho é malandro, né? Verdade. Olha só. Ele tá empurrando outro, gente. Nossa, Maria do céu. Eles tão brigando feio. Eles tão brincando, brigando. Sei lá, gente. O que eles tão fazendo? Isso eu não sei. Mas eles tão mexendo nas tuas coisas, Maria. Olha lá, ó. Tá fazendo, vó? Dinheiro. O teu dinheirinho das babies. O dinheirinho pra eu comprar coisa pra eles. Gente do céu. Que terrível isso. Eles tão... Tocando violão. Violão. Trocando violão. Tocando. Não sabia que bug tocava violão. Imagina eu. Eu achava que bug pegava as crianças. Tão dançando? Tão dançando. Nossa, que estranho, gente. É muito estranho. Sei lá. Será que eles... Porque a Luluca foi viajar. Os dois vieram aqui pro nosso canal? Eu acho que sim. Eles vão ficar aqui até ela voltar, será? Meu Deus. Por favor, não, né? Tomara que eles voltem lá com ela. Maria, eu acho que eles tão vendo nós. Será? Não. Maria, eu acho que eles tão vendo nós, Maria. Será? Ferrou, mãe. Ferrou. Será, Maria? Acho que não. Eles não viram nós. Eles tão tão concentrados na bagunça, né? O barulho dessa porta parece porta de terror. Tem dois bugs ali no quarto da Maria. Vamos sondar? Maria, não sei. Eles tão vindo pra cá. Tô com medo. Corre, Maria. Corre. Corre. Tô correndo, mãe. Tô correndo. Nossa. Meu Deus, gente. Socorre, gente. O Bruno quer me pegar. Você vai se trancar. Ele não tá rindo. Socorre, 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 socorre. Socorre, socorre, socorre. Vai. Vai. Oi. Maria, tá tudo bem? Tudo bem? Não, eu saí. O bug já foi embora. O bug já foi. Ele saiu correndo atrás de mim. Você pergunta que tá tudo bem? Meu Deus do céu. Gente do céu. Dois bugs. Será que é porque a Luluca foi viajar que eles vieram aqui? Do México? Gente do céu. Ah, não, gente. É só a Luluca ir viajar pro México. Que eles vêm pra gente. Maria, tô escutando uma mensagem no seu celular. Pessoal, tô recebendo uma mensagem. Do bug, Maria? É do bug. Olha só. Ele mandou um oi. Primeiro. Olha só. Eu sou o bug da Luluca. Eu tô aqui no teu caso. Fazendo a maior bagunça. Porque o jogo continua. Ahahahah. Gente do jogo. Continua. Meu Deus. Ah. Vamos. Vai. Mãe, vamos lá no meu quarto pra ver como que ficou? Vamos. Eu tô aí. Meu Deus, eu esqueci uma coisa. Pessoal, eu cheguei aqui no quarto da Maria. Olha só. Vou mostrar pra vocês a câmera. A bagunça que ficou. Olha, pessoal, a bagunça que eles fizeram aqui no quarto da Maria. Tava tudo arrumado. Tá complicado, sabe? Gente, cadê a Maria? Será? Ela falou que já vinha e não veio. Meu Deus do céu. Tá muito difícil. Porque esse bug não dá sossego. E agora que a Luluca viaja pro México, ele vai ficar aqui incomodando nós. Meu Deus. Mas quem será que é o bug, pessoal? Coloca nos comentários. Será que é o tio da Luluca? Porque ele não viajou pro México. Ai, gente, não sei. Tô muito confusa. Tá muita bagunça. Meu Deus do céu. Cadê a Maria? Nossa, o que é esse barulho na janela? Cadê a Maria? Eu vou virar aqui. Você vai puxar a cortina? Gente, tem dois bugs na moto, pessoal. Eles estão lá fora, ó. Eles estão fazendo bagunça na minha moto. Meu Deus do céu. Será que eles não vão embora? Olha lá a pincher. Meu Deus do céu. Pegou a pincher. Pegou a pincher. O que vai fazer com ela? Do outro de uma vez, ele levou ela embora. Ai, ai, ai. Será que eu deixei a chave na moto? Meu Deus do céu. Ai, eu não consigo ver se eu deixei a chave lá ou não. Será que falta saírem de moto? Ai, meu Deus do céu. Tomara que não. Eu acho que eles estão procurando a chave. Eles estão com o cachorro. Ah, abriu o baúzinho, gente. Que eu não tenha deixado a chave. Olha lá. Fechou a pincher lá, coitadinha. Tirou a pincher. É, eu não deixei a chave ainda. Ainda bem que eu não deixei a chave. Vira o banque lá. Nossa. Meu Deus, pessoal. Cadê a Maria? Será que ele pegou a Maria, pessoal? Deixa eu ver se crer, é. A pincher. Meu Deus, pessoal. Nossa, pra onde? Eu não sei nem pra onde que eu vou. Nossa. O bug. Gente, que bug estranho. Ele é tão pequenininho. Pessoal, eu tenho um plano pra me pegar o bug. A pincher voltou aqui dentro. A gente é a jubiscreia. Vem, jubiscreia. Jubiscreia, você não vai lá com o bug, jubiscreia. E nem você, pinte. Aquele tava tipando dentro. Gente, olha lá na outra janela. Eu tô aqui com os cachorros, pessoal. Olha lá. Ai, ai, ai. Não, não vai ali. Ele quer abrir a janela. Tá fechado. Olha, pessoal. Olha só. Eu acho que ele encanta os cachorros. Saia daí, pinte. Quer ver? A jubiscreia sumiu. Cadê a jubiscreia? Ai, tá aqui. Não vai lá, jubiscreia. Gente, eu tenho um plano. Eu vou pegar esse bug. Eu vou pegar. Ele tá ali, ó. Eu vou dar de encontro com ele. Ai, gente, ele tá batendo. Eu vou dar de encontro. Aqui, pessoal. E eu vou dar de encontro com ele. Bem quietinho. Pessoal, eu vou vir aqui. Vou apanhar meu pé pra ele tropeçar. Ele tropeçou. Peguei você. Peguei. Agora, eu vou descobrir quem é você. Eu tô com o bug rendido aqui, pessoal. E eu vou mostrar pra vocês quem que é. Agora vocês vão descobrir, pessoal. Quem que é o bug. Eu vou tirar... A Maria! Você é o bug. Eu não sou o bug. Claro que é o bug. Eu não. Quer que eu conte tudo o que aconteceu? Eu não sei se eu acredito. Você é o bug, Maria. Eu não sou. Eu vou te contar tudo o que aconteceu. É um filme. Eu vou te mostrar lá no meu celular. Então, eu quero ver. Mãe, lembra aquela hora que eu saí? Sei. Daí, eu vim aqui. Eu fui bem aqui pro seu quarto. Tô pra ver se eu acho alguma coisa pra enganar o bug. Daí, eu abri o armário. E eu achei de cara a roupa do bug. Daí, eu peguei a roupa do bug. Porque a gente foi lá no esconderijo. Coloca em casa a roupa do bug. Eu resolvi vestir ela. Que eu tive o mesmo plano. Igual o seu. Mas não de trollagem. Eu tive a ideia de vestir essa roupa do bug. E trollar o bug. E fingir ser um do bug deles. Daí, eu ia pensar que eu ia saber todos os planos deles. Daí, eu vesti a roupa. Daí, tava dando quase tudo certo. Até que você me pegou. Eu só me vesti de bug. Pra saber os planos do bug. Porque daí, eu vou avisando você. Os planos deles. Viu como que eu não sou o bug? Ai, Maria. Eu não sei se eu acredito. Não é montagem aquilo que eu fiz. Tá. Mas se você fosse lá. E o bug pegasse você. Ele nem... E levasse embora. Você correu muito risco. A tua ideia não foi... Eu tava perto do bug e ele nem desconfiou na hora da moto. Eu acho que a tua ideia não foi boa. Eu tava na hora da moto lá perto e ele falou pra mim. Vamos fazer um plano para pegar elas. O plano é o seguinte. A gente vai trollar elas com um balde cheio d'água frio. Cheio de gelo. Olha com esse boi. Com barro. Ai, ai, ai. O que é aquilo ali, Maria? O bug. Dois bugs. Eles estão subindo o morro. Gente, será que eles não vão embora? Acho que eles vão agora. Ai, 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 Maria. Eles estão vindo aqui na nossa direção. Maria e Maria, vocês são... Não. Não, nós não somos o bug. Vocês são o bug. Nós somos do bem. Meu Deus, pessoal. Será que eles foram embora? O que vocês acham? Coloca nos comentários. O que que tá acontecendo? Quem vocês acham que é o bug? Eu não sei. Isso até agora eu não estou sabendo. Gente do céu. Se vocês gostam desse tipo de vídeo. Dá um like. E se inscreve aqui no canal. Tchau. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.